Bom dia, turma. E eu, artes, eu sou o Júlio. Dando continuidade à redução ao primeiro quadrante, hoje nós vamos ver a última parte, que é a redução do quarto quadrante para o primeiro quadrante. Então, por definição, nós temos o seguinte, das margem do álcool qualquer do quarto quadrante, o seu álcool correspondente no quadrante é igual a 360 menos alfa ou 2π menos alfa. Lembrando, se o arco está no quarto quadrante, ele é maior que 270 e menor que 360. Por isso, utilizamos essa relação. 360 graus menos o ângulo do alfa, que é maior que 270 e menor que 360, ou 2π menos o ângulo do alfa. Aí, eu tenho um exemplo ali. Reduzir seno de 330 graus, com seno de 330 graus, e tangente de 330 para o quadrante. Vejam bem, está maior que 270 e menor que 360. Então, eu estou reduzindo do quarto quadrante para o primeiro quadrante. Então, nós temos o seguinte, seno de 330, como o seno de 330 no quarto quadrante, ele vai puxar para o eixo y, lá embaixo, ele é negativo. Então, eu vou ter menos seno de 360, menos 330, que vai ser igual a menos seno de quem? 360 menos 330, 30 graus. Já o cosseno de 330, ele está puxando para o eixo x, no quarto quadrante, e no eixo x, no quarto quadrante, ele é positivo. Então, eu vou ter o cosseno de 330, é igual a mais o cosseno de 330, 360 menos 330, o resultado final, o cosseno de 330. O cosseno de 30, a tangente de 30, como é que é negativo, vai ficar menos de 330. Então, gente, eu botei essa tabelinha aqui, para que, se eu for pedido, no caso, para dar o valor em ângulos, eu acompanho a tabelinha, e só substituo aqui. Lembrando que o sinal que estiver na frente, que a palavra seno, cosseno de tangente, deverá ser repetido. Aí, eu tenho um exercíciozinho aqui, braço básico, reduz ao primeiro quadrante. Bom, 120 graus, é maior que 90, menor que 180, então, ele está no segundo quadrante. Cosseno de 125 graus, é maior que 180, mas é menor que 270, então, ele está no terceiro quadrante. é só você verificar dessa forma, na circunferência, tá? Os quatro quadrantes da circunferência, tá bom? Então, é isso aí, boa, tá bom.